Pessoal, nós vamos substituir esses parafusos aí do borrinho de freio, que são parafusos que já estão oxidados, parafusos que já estão velhos. E aí eu vou substituir agora para o parafuso de aço inox. Vai dar outra cara para essa tampa aí do borrinho de freio. E vocês vão ver como é que vai ficar aí agora. Olha a diferença desse parafuso antigo, que já está até com a ponta dele, já está meio comida, já está meio amassada. Esse parafuso novo aqui, de aço inox. Dá uma outra aparência. Deixa eu terminar de substituir aqui. Olha a diferença aí, substituindo os dois parafusos do borrinho de freio, parafuso de ferro antigo, os originais, e parafusos totalmente novos de aço inox. Dá até uma outra aparência, né? Está muito melhor, né? Dá parafusos do borrinho de freio. Dá parafusos do borrinho de freio. Dá parafusos do borrinho de freio. Dá parafusos do borrinho de freio.